A batida sai muita fumaça, a força da batida sai muita fumaça A batida sai muita fumaça, a força da batida sai muita fumaça, a força da batida sai muita fumaça A batida sai muita fumaça, a força da batida sai muita fumaça A batida sai muita fumaça, a força da batida sai muita fumaça, a força da batida sai A batida sai muita fumaça A batida sai muita fumaça, a força da batida sai muita fumaça A batida sai muita fumaça, a força da batida sai muita fumaça A batida sai muita fumaça Da puta tua fumaça Você pensa que Jane vai desaparecer de nós Ainda é nova, além da sua mão Agora ela está trânsulada Abre dos lados Amea aida र Abre-maça Abre-maça Saranã Abre-maça Siente Abre-maça 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 Mari, chega! Oh my God! O que é isso? 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 Os primeiros reactores F-86 abre, North American, já de caza-bombardeo. O que é isso? 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.